O que é o goleiro fútil? Ah. Voltei e venceu? Os caras deram um chute a gol e ganharam. De novo. Hoje é o dia do um chute a gol só. Os caras só dão um chute a gol. O cara é o meu, ó. Vamos sempre com o melhor time possível. Tem muito... Apesar da campanha com divisão, tem muito mais jogo. Os jogadores ficam estourados muito mais fácil. Muito mais jogo para jogar. Fazer a troca dos volantes aqui. Jogar com o Gomes mais atrás. Não vê se ele consegue criar. Falei, só sabe jogar Copa. Puxa vida. Pior que eu estou tentando negar essa máxima, mas está difícil. Vamos lá. Mais um jogo. Mais um game. Mais um game. Vamos para o jogo. Meio alto. Vamos lá. 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 ae jogadinha caprichada golzinho olha o urinanes ali tá lá assiste Dororo ah assiste Dororo acho que eu não sei acho que eu sei qual que é isso aí acho que eu já vi é um que tem aquele que tem a a ah não, mas o que eu vi é Dororai sei lá como é que nem a mulher que não tem cabeça que dirige a moto é isso aí vamos lá ih, tá tudo aberto nossa zagueirão foi espetacular no corte é nossa ainda pô, os caras estão jogando bem aberto nossa, toma essa entrada isso aí isso isso ae jo anjo gomes tá solto nosso time agora o time é o melhor anime em lançamento qual que é esse Dororo? olha só quem jogado sem chance pro goleiro essa é a vantagem do nosso elenco ser homogêneo que eu falei pra vocês o nosso elenco é muito equilibrado então a gente joga o adversário tem que mexer no time eu acho que quando mexe ele mantém o mesmo nível 2x0 olha o baile isso aí cadê o posicionamento agora? valeu Pantila dois da liga não é o Muma falta nosso time é pra frentex nosso time quando encaixa não tem quem segure o problema é que os adversários eles começam a retrancar valeu caraca salvou aí mas perigoso ah, tá tirando Pantila, irmão o jogo tá quente pode tirar, irmão a bola era sua o cara bateu de muito longe a torcida fica louca vamos ver de novo ah, chegou na bola sem desculpa falha do goleiro número 6 Sean Williams ah, tá bom chegando bonito Shaq Vettati é muito bom jogador esse maluco Shaq Shaq é muito bom ele joga nessa função de meia com uma facilidade me lembra muito o Danilo lembra o Danilo que jogou São Paulo Corinthians vocês aí sabem quem eu tô falando sem falta tem cartão pra acabar com a jogada camarada boa boa boa, agora contra-ataque dá e vai embora o que o juiz parou ai, não quem foi não sei do Shaq acho que é o Shaq ah, eu não acredito nossa que é o nosso melhor jogador nossa brother tem Carvalho botar o Gomes aqui o Atlantico Japão é um cara fez um pacto demônio pra melhorar as ah o cara tá recuperando as partes do corpo dele é esse? ai, nossa tomara que não seja muito sério o cara nossa devolve a bola pra gente né isso bom vamos lá só porque o cara tava destruindo a partida nada a ver esse passe isso perdendo perdendo um supino ali pro cara ai nossa zagueiro lançar não dá né ai segunda bola a segunda bola não for dar igual ah eu sei esse é bom mesmo o pessoal fala que é bom 35 anos atacando os caras vamos ver o que eu queria fazer essa bola ali metade na área ai é o angel sai goleiro goleiro dos pelo amor boa jack gosto do jack deve saber que ele tá muito fraquinho no jogo ele tá sendo um jogador interessante ah não o cara subiu mais alto empatou a birosca tem cabelo branco até ai ai agora o drama a gente abriu 2 a 0 subir em cima de quem já veio do camarada ainda ai não é ai não cara não mano caramba acho que me apagou boa camara vamos lá vai vai gomes voltou normal pô me fora esse gol eu tivesse tocado olha tinha um cara com gol aberto mas tudo bem vamos lá capriciando essa jogada era horrível quem encosta boa isso ah quase que eu consigo dois maluquinhos ali da área que é nossa domina nossa ae vai por favor essa defesa dos caras esse buraco todo eu não vou perder nunca anjel gomes e ae ele ajoelha pede agradecimento todo mundo comemora lindo lindo passe dessa vez eu não fui esperto achei o jogador no meio toquei tá lá 3x2 no final do primeiro tempo valeu do anjel dois gols dele já beleza descendo pro intervalo com a vitória com o paraguardo contra bolívia sub 20 o muma tava lá deitou o muma nada a ver aí boa isso aí achou o osborne boa osborne oscaras chegam toma vontade nessa defesa dos caras aqui é nossa boa darico não pode pensar muito nesse meio campo errou o passe tá droga deixa essa bola daqui vamos gomes o gomes é o famoso bunda magra sabe não tem aquela bunda gorda pra segurar a trombada do zagueiro e conseguir usar o corpo é magrinho coitado vai porro toma essa finta aí calma jack valeu pedro valeu pedro vai meu querido teu campo inteiro aberto ah droga ah droga marcação dele está implacável nada a ver boa pedro valeu meu querido machucou com dois minutos sai sério sério mesmo aí é do time tudo bem ele volta mais forte quando volta recuperar da contusão falta cruzão não deu nossa eu desviei caramba tem um dois desvio no cruzamento era gol de empate é muma sai pantila isso droga ganhou ah não a bola sobrou pro cara meu 3x3 aí voltando na final que aconteceu na quarta divisão e roupinha puxa vida séria tudo bem olha isso a bola sobrou o maluco não dominou o jacobo não dominou valeu são dano e cansou colocar o pirulito que não acerta nada vamos ver se ele consegue ah cerca droga o volante ai o cara errou 3x3 não é tá não quero saber que ele tá saindo com pressa isso aqui vamos lá os caras tão subindo a marcação não tá impedido isso tá sobrando espaço aqui dentro da zaga dos caras ah o zagueiro me pegou essa bola esse jogo é ixi agora complica porque os caras tão com 3 atacantes nossa o cara trombou ali na massa boa darico isso vamos lá pega essa goleiro quem diria o pirulito fez o gol Ansari Fard o nosso gigante ali ó faz 4x3 que jogo hein nosso time é o famoso ataque e joga e deixa jogar vai entrar o Guediro agora para recuperar o meu campo os dois times jogam muito para frente por isso o jogo está louco só essa loucura vamos ver o que eles vão fazer certo ai droga quase roubei eu pensei que o jogo tinha parado ah jogo mentiroso cara eu pensei que o lanche tinha parado eu parei 4x4 que jogo maluco olha isso primeiro lance ali ó o jogo sumiu os placardos sumiu tudo falei ah parou o lance ai saco caramba 4x4 que jogo doido vamos lá que ainda dá para a gente fazer o nosso gol não vem apoiar meu clico agora você não quer apoiar ah opa boa lola boa bola ah droga eu vi o cara do segundo palco ai marcação darico darico aqui aqui é darico mas a segunda bola não é de ninguém boa aqui nossa entrei para quebrar ah perdemos 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 o jogo agora 5x4 5x4 os caras como esse jogo ai não tem muito o que fazer vou tentar sair para frente porque meu não tem muito tempo já estourou o tempo de acréscimo ai ai olha só que azar nossa senhora fui tapeado fui tapeado tchau